Vem pra festa, vem pra namorar Depois de estar na boca, a terra se enganar Depois de ser porque a terra deu o que se enganar Não vai ficar ver a dor, não vai ficar se amar Amado no sozinho, com o seu coração Vem em que o seu coração, com o seu amor Já vai te conviver, com o seu coração Vem em que o seu coração, com o seu coração Vem em que o seu coração, com o seu coração Vem em que o seu coração, com o seu coração Vem em que o seu coração Tchau, tchau. Tchau. Tchau.